Música Todos os anos, mais de 150 mil pessoas vêm ao Dubai para participar no Gitex, a principal exposição de tecnologias de informação do Médio Oriente. Este ano o evento promete marcar o ponto de viragem na chegada do 5G, nas chamadas cidades inteligentes e mostrar como o Big Data está a impulsionar a inteligência artificial. Na 39ª edição deste encontro estão presentes mais de 4.500 empresas que apostam na inovação e nas tecnologias do futuro. A tecnologia não tem efeito até que se perceba como se utiliza e se aplica nos diferentes setores de atividades. Sem essa compreensão, a tecnologia não teria impacto na evolução das empresas, da sociedade, do meio ambiente. No Gitex estamos orgulhosos de apresentar muitos exemplos de diferentes usos e orgulhosos de conseguir que este evento seja indispensável para que o grande público perceba que a tecnologia está a mudar a nossa vida e levando tudo o que fazemos para outro nível. Espera-se que a evolução da inteligência artificial faça crescer o PIB mundial em cerca de 14%, o que equivale a mais de 14 bilhões de euros, ou seja, todo o PIB da Europa em 2016. Só na economia dos Emirados Árabes Unidos o impacto será de 110 mil milhões de euros. A inteligência artificial está a mudar as regras do jogo em vários setores. O próximo nível é o 5G, a quinta geração de tecnologia móvel. Isto vai permitir que a inteligência artificial se alimenta a um ritmo exponencialmente mais rápido. Os Emirados Árabes Unidos vão ser o primeiro país árabe onde vai ser lançado o 5G, esperando-se que até 2024 existam 30 milhões de subscritores móveis de 5G. Este enorme impacto não é uma evolução, mas uma revolução. Além disso, existe a inteligência artificial. Sabemos que vão ser criados milhões de postos de trabalho. Por isso, queremos garantir que estamos na vanguarda para educar e apoiar o ecossistema na aplicação e aprendizagem de todas essas tecnologias do futuro. O grupo Etisalat está a fazer progressos para mostrar como os novos sistemas mais rápidos que podem funcionar melhor com a realidade aumentada, a inteligência artificial e a robótica. O 5G pode alcançar uma velocidade 100 vezes superior ao 4G, com impacto direto no nosso dia-a-dia, desde as casas inteligentes à medicina ou aos transportes. Este ano apresentamos várias soluções para o setor dos transportes. O carro que vemos aqui é autónomo. Não tem condutor, não tem volante e pode levá-lo de um sítio ao outro. Também podemos ver uma moto voadora, outra elétrica, uma Maserati com um motor de oito cilindros. Em apenas 60 segundos pode passar do modo de condução ao modo de voo. Diria que o mundo do 5G é um universo sem limites. Não há nenhum setor que não beneficie com o 5G. As novas tecnologias, e em concreto o 5G, estão a dominar o futuro digital para melhorar a sociedade. A evolução do 5G avança a toda a velocidade. Os custos de implementar e adquirir, bem como o aumento das preocupações em matéria de cibersegurança, são alguns dos desafios que enfrentam as empresas tecnológicas à medida que entramos numa nova era digital. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto